Essa aqui é a nossa tática de copa. Vão ali no canto que é melhor. Vem aqui, Spock. Aqui, hein? Ó, imagina que você tem dois pipi. Um em cada pé. E aí o seu objetivo é meter eles no gol. Você já sabe, né? Pode deixar. Calma aí. Ó, tá vendo meu cu? Seu gol é o quê? É meu cu. Então tá. Opa, mano. Estamos aqui com mais um vídeo, pessoal. E novamente, cá estou aqui na semifinal da nossa Copa Craft. E hoje, no meu gol aqui, eu tenho o meu querido amigo Jabuti. Foi, Jabuti. Eu tô tristinho. Por quê? A gente vai perder. Não vamos não, Jabuti. Não vamos. Confia, confia. Tá bom, tá bom. Eu já aproveito e convido você que está assistindo esse vídeo para assistir o vídeo inteiro. E também já deixa um like aqui caso você goste da nossa Copa Craft, tá ligado, galera? E do lado de lá, eu tenho Espanha. Da Espanha. Uhul. Que nós temos o Valzinho e o Pedro. O Pedro, ele é mais conhecido como Vamos Rabiscar, não é, Pedro? É isso aí. Então, eu vou sair de cá com eles agora, galera. E quando eu mandar um ponto no chat que comece a Copa Craft, Val, você pode começar saindo com a bola, tá bom? Ok, boa sorte, Spock. Eu vou precisar, eu acho, viu? Obrigado, igualmente. Então, galera, quando eu fizer um uhul, vai começar mais um jogo aqui da nossa Copa Craft. Então, boa sorte para todos os participantes. Spock. Galera, nós estamos aqui para mais um jogo do Copa Craft. E vai, vai, vai. Vamos mandar um ponto. Vai, Val. Vai começar. Tá vindo. Começou. Mano, ele é um super saiyajin, velho. Ai, meu Deus. Ele é um super saiyajin. Eu peguei, peguei. Ai, ai, ai. Eu tô com medo. Ai, peguei, peguei. Peguei. Ó, o gol, ó, o gol. Logo de início já, estreando o gol. Ah, não. Vai, vai, vai por ti. Nossa, no primeiro, no primeiro, no segundo. Peguei. Manda ali. Beleza. Ó, popó, tô. Tô, popó. Vai, com tudo. Tô, popó. Ai, não, popó. Vai, vai, vai. Gol, gol. Ai, mano. Jabuti, para de começar a ter menstruação, por favor. É melhor ter isso. Que churiço. Ai, meu Deus do céu. Vai, popó. Vai, popó. Isso, boa. Chutou. Vai. Ai, meu Deus. Vai, vai. Ai, meu Deus. Gol. Não. Quase, quase. Caraca, mano. Foi muito perto, mano. Ah, meu Deus, amado. Vai lá, popó. Mano, a gente tá jogando contra o super saiyajin, velho. Verdade. Eita, ele teleportou para você. Ai, Jesus. É mais de oito mil, velho. É mais de oito mil. Ai, ai, ai. Ele chutou. Ai, meu Deus. Eu não sei se ele chutou, mano. Jabuti, você tá gritando, Jabuti. Eu sei, mano. Mas isso é o espírito da Copa Craft para mim. Ai, ai, ai. Ai, peguei, peguei, peguei. Tó, tó. Tó. Vai, popó. Vai lá, vai lá, vai lá. Você consegue. Você consegue. Cadê a bola, mano? Eu sou com muito medo. O bola teleporta, Jesus. Ai, peguei, peguei, peguei. É, o gol, o gol. Ah, não. Ele, ele, ele quase tomou um gol. Ai, vai, popó. Chuta, chuta, chuta. Não, não, não vou, não vou. Não vou, mano. Não vou. Vai sim. Eu vou jogar para lá. Para lá, para lá. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Vai. Meu Deus. Cadê, mano? Deixa eu chutar. Mano, o Val teleporta. Tutei para lá. Beleza. Cuidado, hipoque. Sem tomar gol, hein? Sem tomar gol. Caraca, galera. Vocês viram o Val? Eu vi. Eu vi, eu vi. Não, isso aí foi louco. Mas não, a gente vai perder. Vai, Jovemty. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos ganhar essa parada, popó. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, o popó. Não deixa, popó. Ai, boa, boa. Eu quero ir para a final da Copa Craft, galera. Essas daqui são as semifinais, mano. Rapaz, 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 rapaz. Eu vou chutar, vou chutar. Chuta, chuta, chuta. Chutei. Beleza, chutei. Vai lá, popó. Quase, popó. Ah, chuta. Chutei. Gol. Gol. Gol, moleque. Primeiro gol que eu faço, Spock. Boa, Jovemty. Primeiro gol. Peguei. Vai. E agora? Jogo? Joga aqui, joga aqui. Vai, 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 vai. Mais um, mais um, só para garantir. Gol. Gol. 2 a 0. Ah, não. Milagre. Jesus. Pega, Jabu. Foi milagre, Pock. Ah, não, não, não valeu. Põe no meio, põe no meio. Ele pensou que ia para o meio, vai. É o certo. Pera aí. Está 1 a 0, 1 a 0. Põe lá no meio a bola, Jabu. Nossa, na boa, eu chorei, velho. Eu chorei, saiu lágrimas. Muitas. Vai, Jabu, agarra. Ai, eu já vou agarrar aqui, gente. Eu já vou agarrar. É 1 a 0, né? Está 1 a 0, está 1 a 0. Vai, vai, vai lá, vai lá. Faz mais um, faz mais um. Galera, quem acha que o Spock vai fazer mais um? Já comenta, já comenta. Relaxa, papo. Peguei. Consegui. Calma aí, calma aí. Mais um, mais um, meu. Mais um. Ah, não, não consegui. Ah, Popó. Está zoiudo, Jabu, Ti. Estou zoiudo. Eita. Foi para trás, olha lá. Olha lá. Olha lá o gol. Olha lá o gol. Chuta. Chutei? Puta, errei, errei, Popó. Voltou. Voltou, Popó. Cuidado. Cuidado. Ai, meu Deus. Pega, pega. Peguei, peguei, peguei. Vai. No seu pé, vai. No seu pé, beleza. Boa. Boa. Continua. Ai, meu Deus do céu. Eu até mordi. Gol. Aê, dois a zero. Bota no meio, Popó. Bota no meio, lá, Popó. Por favor. Eu não sei pôr no meio a bola. Calma aí, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Calma aí. Calma. Ai, ai, sumiu. Sumiu. Cadê? Ah, não, está aqui. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Dois a zero, Popó. É hoje, mano. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Peguei. Boa, lança. Mano, é pra você? Calma, calma. Pezinho, pezinho. Ai, já foi. Gol. Não. Quase. Não. Dois a zero, mano. Dois a zero, mano. Vai. Peguei, peguei, peguei. Lança, lança. Seu pé, seu pé. Ó, ó o pezinho. Isso, eu virei. Bola passou do Val. Faz um três a zero, mano. Faz três a zero, fi. Vai. Manda, manda. Uh, foi um toquinho, foi um toquinho. Calma, calma. Então, último lance. Final de primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Então, galera. Bota o Lodge agora. Calma. Agora a gente vai dar uma descansada e vai voltar pro segundo tempo. Tá certo, galera? Quanto tá o jogo, Jabutinho? É, dois a zero. Dois a zero. Então, eu já volto, mano. A subaqueira tá suando muito, Jabutinho. Mano, minha subaqueira virou uma churrasqueira, mano. Já volto, mano. Então, galera. Nós estamos aqui para o segundo tempo da Copa Craft. E eu vou dar início aqui. Eu vou chegar no chute no ângulo. É no ângulo, Jabutinho. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Gol. Iiii. Isolou. Isolei, isolei. Deixou pra lá, deixou pra lá. Então, vai. Esse ângulo tá muito longe, hein? Cadê a bola? Tá ali no pé dele, ó. Fique esperto já. Vai começar, vai começar. Beleza. Começou. Ai, meu Deus. Começou. Vai lá, já dá aquelas bicudas. Peguei, peguei. Pé? Não, chuta, chuta, chuta. Vai, eu vou chutar no seu pé. Chuta nele. Vai. Chutei, chutei, chutei. Ui, ui, ui. Vai. Ai, meu Deus, Popó. Não deixa, Popó, peguei. Chuta, chuta, pô. Chutei. Ui, que susto. Ai, meu Deus do céu. Chuta, gente. Ai, meu Deus. Não dá, não dá. Aí, peguei. Peguei. Pera, tocou seu bandido. Aí. Vai. Cuidado, Popó. Costa depois, costa depois. Eu tô de olho aqui. Pegou, pegou. Boa. Ah, lá atrás de você. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Pega, pega, peguei. Chuta, chuta, chuta. Tó, tó, tó. Aí. Ui. Quase. Quase. Caraca. Caraca, Valzinho. Vai. Deus, meu Deus. Chuta, Jabuti. Chuta, chuta. Ai, não. Mano, você quase fez cagadinha, Jabuti. Eu vi, mano. Eu não vou pegar, não. Tá louco? Popó, quase, mano. Ai, meu Deus. Ai, foi pra eles. Ele pegou. Vai. Aê, pega, Jabu. Não pode, não pode. Peguei. Mano, se você toma esse gol, Jabuti. Chuta, chuta pro gol. Chuta. Gol? Chuta. Quase. Vai, vai. Só tem mais dois minutos, vai. Nossa. Mano, ganhar. Ganhar. Quase contra. Meu Deus do céu. Quase como contra, velho. Popó, tá vendo que é meu cu, mano? Toma cuidado, mano. Quase fiz cagado no oi do Jabuti. Oi? Oi? Vai lá, vai lá, vai lá, Popó. Sai, Val. Meu Deus do céu. Ai, onde tá a bola? Jogo de corpo, jogo de corpo. Aí, você viu, né? Fiz a cobertura. Eu jogo pra você? Chuta, pode chutar, pode chutar. Ai, ai, ai. Chutei pra você, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mais um. Ai, o Val foi levando de calcanhar, mano. Né? Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, ai. Caraca, voou o bagulho. Corre, Spock. Corre. Ai, ai. Peguei. Nossa. Ó, ó, de gol, de gol a gol, gol a gol. Ah, mano. Jumti, o seu chutinho tá bem de menina, viu? Vai. Popó, tá 2x0, mano. Eu tô chorando. Cadê a bola? Cadê a bola? Não sei. Pega outra bola lá, Jumti. Tá. Vou pegar a bola aqui. Calma aí. Vou botar ela aqui. Só toca pra eles assim, ó. Vai. Pronto. Aê. Vai começar de novo. Ai, meu Deus do céu. Peguei, peguei. Boa, boa. Peguei. Go, go. Ai, errei. Vai, 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 vai. Só chance, Popó. Só chance. Chance. Ai, onde tá? Chuta, chuta, chuta. Ai, não posso. Não posso. Tá muito perto. Go, go. Quase eu mal chuto o copo. Chuta. Peguei, peguei. Peguei, chutei, chutei. Chutei. Uh, eu tava de costas, velho. Mano. É hoje, Popó. É hoje que a gente vence essa parada. Mano, eu vou chorar, velho. Vai, 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 vai. Faz um gol. Ah, não. Faz um golzinho. Vou fazer falta. Será que... Foi falta. Calma, calma. E agora? Põe a bola ali. Põe a bola ali. Calma. Calma. Deixa eu pegar a bola. Deixa eu pegar a bola. Pera aí. Ai, ai. Caraca, mano. Popó, você tem que ficar na frente. Você sabe. Vai. Calma. Ai, caralho. Ó, você fica meio daí. Vai. Barreira. Falta, falta. Vai. Caraca. Ai, meu Deus. Peguei. Boa, Jabuti. Vai. Vai, Popó. Vai. Vai, 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 vai. No seu pezinho. Pezinho. Ai, meu Deus do céu. Driblei. Chutei. Chorava. Caraca, mano. Os últimos 30 segundos. Pega, Jabu. Chuta pro gol, Jabuti. Ah, não foi gol, mano. Vai, vai, vai. Caraca. Ai, vai mudar pra ele. Isso. Vai. Faz Pock. Faz Pock. Ai, da trave. Não, mentira. Mentira, Popó. Vai. Final de segundo tempo. Final. Não morre, não. É, galera, eu vou dar um corte e a gente vai terminar o vídeo e eu... Espera aí. Espera rapidinho. Se você chegou até aqui, galera, você vai... Like. Você vai deixar um like bonito no vídeo e vai comentar hashtag goleirão. Tá certo? Que é o nosso querido Jabuti. Então, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. O canal de todos os participantes da CopaCraft está na descrição. Vamos acompanhar o segundo jogo. O Valzinho tem que ganhar três gols de diferença pra ganhar do Mano Popó. Então, tá. Valeu!